Oi boa noite pessoal aqui quem fala é o Gudo seja bem-vindos a mais um vídeo do canal dessa vez aqui eu vou fazer um vídeo um tanto que simples né falando sobre a pênis work para vocês tomarem cuidado aí referente a essa nova criptomoeda aí que tá em desenvolvimento aí por alguns PHDs lá de Stanford tá eu vou resumir aqui que existe algum saldo alguns sites fraudulentos e principalmente um clone que é chamado aí de Bnetwork tá isso daqui é uma tradução do site inglês que eu vou deixar os links aí no na descrição do vídeo vocês tomarem cuidado até porque a Bnetwork não está mais listada né foi removida de certa maneira aqui do da Play Store do mesmo jeito que aparentemente a a Pnetwork teria sido removida tá então assim tá meio estranho essas questões porque que eu tô fazendo esse vídeo primeiro é para simplesmente falar para vocês tomarem cuidado com um site fake new né da da API tá porque o pessoal cria ou seja o endereço aqui que eu achei digamos no Google né é esse mini pin barra download porque quando você clica aqui para você mandar teu e-mail para eles e tudo mais ou quando você clica dentro do próprio site aqui para ir na home o que que acontece ele coloca um uma cerquilha no link estão vendo aqui ó que é o jogo da velha ou seja possivelmente esse daqui é o site original ou foi remodelado não tá mais no cache do Google e aqui ele simplesmente joga direto isso para bem para a Play Store do Google quando você volta aqui nesse site que tem o mini.com barra download e você clica aqui ele joga por uma a pecado Pim até vou até cancelar aqui ele joga para outro endereço e Network Productions S3 Amazon não tá ele joga para esse link aqui ó vou copiar o endereço do link e joga para dentro desse link aqui para você fazer o download tá ele faz tudo aqui ó e aqui tá a requisição que eu fiz o host tudo mais então ele joga para esse link aqui ó bom então assim ao meu ver você tem que tomar cuidado para saber se realmente de fato esse link é faz parte da pnetwork tá clica aqui ó mas o site daqui da pia aqui tá autenticado aqui como verdadeiro e quando eu clico aqui eles mudam tudo não tem mais ou as informações lá né e tudo mais porém o que que é essa terceira geração então ou é poderíamos dizer assim de quarta geração mais quinta geração o que que acontece o pi network é uma rede né que é eles dão o token deles ou a moeda digital deles que é a moeda pi simplesmente para você poder comprovar que você não é um robô entrando no aplicativo uma vez por dia e você fica lá gerando hash tá então é algo bem simples você vai clicar aqui do lado vai criar sua conta e eles vão pedir alguém é um nome de usuário que tem de cor você pode tá colocando aí eu vou deixar o meu na descrição do do vídeo e no comentário fixado mas você pode simplesmente chegar ali e colocar o do oficial você vai colocar assim e o a letra o tem que ser maiúsculo ela tem que ser maiúsculo então vocês simplesmente podem criar lá a hora de vocês não ele não pede para confirmar tá o aplicativo do pnetwork é só que ele não pede acesso aos contatos não pede acesso até o GPS não pede acesso ao teu telefone ele simplesmente funciona ele não pede acesso a nada diferente do tal do bnetwork que a princípio pede acesso à conexão wi-fi a letra né todo dispositivo localização então assim o bnetwork eu achei muito muito suspeito já esse pnetwork que como vão vai ser implementado uma rede diferenciada onde vão ter transações vão ter jogos e você não precisa fazer nada você é pago né pela própria network para você ser um validador e você chamar mais pessoas para que entrem né você indica pessoas então no começo eu pensei que era pirâmide e pensando assim cara esse pnetwork deve ser pirâmide porque você tem que indicar para outras pessoas para outras pessoas baixar o aplicativo e para elas a cada 24 horas né é gerado uma nova sessão e ela tem que clicar ali ela clica só para dizer que ela ela e você não gasta nenhum hardware nem nada então eu fiquei pensando dessa maneira mas se eles geram um token que é o pi né e eles dão esse token de graça para você você só precisa logar uma vez a cada 24 horas é algo simples né tem gente aí que já tem 600 20.000 5.000 pi minerado simplesmente para entrar uma vez por dia hoje em dia não vale nada mas já tem uma corretora no Japão que cada um que tá valendo 20 centavos de dólar ou ou seja é vinte centavos de dólar hoje vezes cinco e cinco um real e quinze centavos por ti eu ganhei cinco pi por dia então vezes cinco eu já ganhei cinco reais por dia e setenta e sete centavos só para não fazer nada simplesmente eu baixar o aplicativo entro lá cada 24 horas e continua rendendo isso significa que eu vou para validar e eu tenho que convidar né vocês e convido as outras pessoas colocam o meu endereço ali simplesmente é e para vocês também fazer a mesma coisa e criar uma rede uma malha melhor para poder validar transações futuras que ainda virão dentro da rede então o que que acontece é a rede do pnetwork que ainda está montando tá é os seus digamos validadores né diferente do que aconteceu com outras ou o que acontece com outras do ptwork que seria prova de trabalho tá então assim todo mundo pensar vou ganhar pedir graça e tudo mais mas não como eles explica aqui você não tá ganhando nada de dinheiro você precisa entrar a cada 24 horas só que a mineração é um rendimento online entendeu isso é algo bem interessante porque você entrando uma vez a cada 24 horas e você não precisa gastar energia elétrica do teu computador você não precisa gastar energia elétrica do teu celular você não precisa gastar nenhum tipo é de hardware minerando entendeu então o próprio algoritmo se autovalida hoje nós temos algoritmos aí algoritmos ou tokens né criptoativos de terceira geração que seria tronha da cardano aonde você congela a quantidade de tokens e o próprio token minera para você que dá um lucro de seis porcento ao ano só que aqui no pin o que que acontece você ganha é mais velocidade virtual de mineração não é no caso porque tudo virtual né então indicando mais pessoas e aquelas pessoas precisam entrar né que o teu código que nem eu falei meu código esse daqui vocês coloquem lá quando vocês forem é bem fácil de criar carteira não tem segredo nenhum só que que eles pedem para validar que você coloque o teu nome e o teu sobrenome como verdadeiros porque quando você quando tiver ativo as carteiras eles vão solicitar ali aqui é um documento oficial para você poder retirar da sua wallet esses pi que estão sendo é dados por prova de validação então é um outro algoritmo por isso que eu falei que eu acredito que a pinetwork vai revolucionar se o projeto tudo continuar caminhando corretamente né porque todo projeto no começo é meio estranho e você fica meio assim cara será que é verdadeiro será que não é bom se for falso eu perdi de ficar entrando a cada 24 horas mas se for verdadeiro e render alguma coisa futuramente podendo transferir a quantidade de pi né que são cinco por dia hoje mas pelo que eu entendi quanto mais pessoas forem entrando é baixando o aplicativo é vai reduzindo essa taxa de lucro e essa taxa de rendimento então muito provavelmente daqui um ano que nem não vai mais ser cinco por dia provavelmente vai ser 0.2 eu digo é essa quantidade de pi aí porque a velocidade dada em pi ela depende de quantas pessoas eu indiquei por exemplo hoje eu ganho 0, acho que 0,5 por hora porque eu não tenho ninguém indicado entendeu tem acho que duas pessoas indicadas deixa até mostrar pra vocês aqui eu vou conectar meu celular aqui na rede mas eu vou ter que mostrar diretamente aqui na tela eu faço hoje 0,15 e por hora entendeu então que nem aqui tá mostrando aqui porque esse 17 o meu tá aqui 0,15 imagina que seria 0,28 e por hora então imagine que são 0,28 por hora um dia tem 24 horas então aqui no meu é 0,15 vezes 24 horas eu ganho por dia 3,6 pi então é assim mais ou menos que funciona tá a questão de lucro e quanto mais pessoas usarem o meu código de pi para criar suas próprias contas por isso que o pessoal fala assim ah mas é o esquema pirâmide não não é esquema pirâmide eu preciso simplesmente é convidar vocês né mandar o link de convite ou simplesmente falar quando vocês criarem a carteira muito rápido e vocês colocam lá o do oficial né coloco o maiúsculo né e o resto das letras tudo minúsculo e o do oficial é tudo junto simples assim e depois vocês fecham o aplicativo e no dia seguinte vocês entram e convidam outras irmão ou irmã é convidou outras pessoas é bem fácil cadastro não tem segredo tá é muito tranquilo e daí vocês já vão estar aí é ganhando velocidade simplesmente do lado direito aqui vai mostrar para vocês 0,1 aí vocês convidou outras pessoas que usam o código de vocês e você vai tá ganhando aí 0,15 0,2 tem gente aqui que hoje em dia tá com 15 20 30 e tem 20 mil 40 mil 50 mil que são outros youtubers aí então acredito que a pnetwork tem algo interessante para para dar aí para a comunidade porque se as notícias que eu estou vendo aí referente a criptomoedas né é simplesmente dominarem o mercado de vez e conseguirem implementar como o dinheiro para alguns países aí realmente vai valer muito a pena você ter começado agora né a terem a pnetwork aí ter pelo menos o toque é que logo logo em breve aí vai estar em corretoras né como um exemplo a própria baile assim é a própria poloniex e por aí vai hoje a p não tem nenhum valor tá hoje tá zerado não tem nenhuma corretora tem lá algumas algumas exchange que eu já pesquisei né referente a ver mais ou menos qualquer noção de valor da pnetwork então você coloca e exchange e teve só um vídeo que o rapaz mostrou que era lá no japão que estão fazendo testes ainda tá então é importante vocês começarem cedo nessa questão de baixar o aplicativo porque daqui dois três anos vai já ter valorizado essa moeda e vocês podem ser que tem que comprar na exchange né simplesmente porque é não conseguiram digamos minerar né antes para poder já sair na frente gente beleza então acredito que eu tenha explicado um pouquinho aí basicamente vou deixar os links na descrição do vídeo né e acho que é isso beleza então assim sejam bem-vindos aí a network pin né se vocês tiverem alguma dúvida aí pergunte aqui como eu mostrei para vocês é eles dão é o ralve né sempre é diminuído aqui aqui já está em 0.2 se vocês demorarem mais um pouco para entrar na rede pina e network vai abaixar para 0.1 né isso é pessoas de entrada porque o que acontece como eu já estou dentro da network a tendência da minha velocidade é aumentar assim como vocês vão convidando é os amigos de vocês para formar uma malha muito maior aí de validadores tá então para poder ajudar aí a networking e que que a ideia como é a tendência é realmente chegar a zero aqui ó isso por hora então depois só vai não vai mais ter é pelo que dá a entender aqui quando chegar a um milhão de usuários né fazendo essa utilização do 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 pico da p network a princípio eles não vão mais precisar distribuir e por horas pelo menos com quem é já estiver é dentro da rede mas para chegar a um bilhão de usuários aqui tá aqui aqui ó chegou em 100 mil usuários chegou em 1 milhão chegou em 10 milhões de usuários entendeu então é de membros pessoas utilizando o aplicativo então a hora que chegar em 100 milhões que a gente muitas pessoas é essas essas pessoas que vão estar entrando depois daqui um ano daqui dois anos elas vão ganhar por hora 0.05 que por hora só que quem usa o meu código e o código de vocês no futuro já vão ter uma velocidade já vão ter minerado muito é mais alta da questão de crédito né que nem eu falei pra vocês tem gente que hoje em dia né é e hoje em dia já tem ali 40 mil 50 mil pico guardado esperando para colocar aí né em uma corretora em uma exchange tá aqui como eu falei pra vocês a a questão de de exchange eles têm um planejamento aqui tem nenhuma predição não predição referente ao valor de pinas exchange tá então aqui em três centavos de dólar até 2028 mas dependendo do mercado e das corretoras vocês sabem que é muito interessante comprar no comecinho porque você acaba pagando tipo 30 reais você pega lá dois mil três mil quatro mil e né ou é é dessa moeda que vai vir ainda beleza então acho que é isso galera eu acho que vale a pena simplesmente vocês baixar o aplicativo se vocês não lembrarem não tem problema tá porque isso é o que geralmente acontece né mas é sejam bem-vindos quem for baixar o aplicativo e do mesmo jeito que ninguém acreditava se você tá no Bitcoin lá em 2009 e o Bitcoin só foi lançado é anos depois e foi valorizado é tipo 5 10 anos depois né hoje já tá indo 300 mil acredito que seria interessante vocês é com esses dois nomes aí do projeto da pina que work acredito que é interessante vocês darem seu voto de confiança justamente por ser algo diferente e quem sabe poder tirar aí uma graninha simplesmente só por entrar de 24 horas e 24 horas e indicando outras pessoas beleza então acho que é isso um forte abraço curta compartilha o vídeo e usem lá meu o meu código o da p network beleza e fui